Bom, em jogo assim, a gente traz muito reação de rival, traz muito, mas a gente tem que valorizar também esses caras aí, mano, que fazem um trampo muito bom, muito bom, trazendo, vamos trazer aqui as melhores narrações, eu separei três, três narrações assim que eu gostei bastante mesmo, de três caras que eu já gosto bastante, né, fugindo aí do convencional, da TV, o Jorge Igor, tá um pouquinho mais de televisão, mas caras aí que eu tenho um carinho muito grande, assim como narrador, mesmo, que narraram um momento, cê tem uma noção, eu me emociono com a narração do Jorge Igor, daquele do Lucas, que é um cara que é ídolo do rival, que era do time do Tottenham, que tipo, não tem nada a ver, que eu nunca torci pro Tottenham, e é só que a narração do cara é muito fera, e assim, ele já fez narrações incríveis, né, do Palmeiras, mais uma aqui, então eu vou trazer dele, trazer uma do Marcelo Duoca, um cara que eu gosto bastante também, que tá na rádio, mas na minha opinião já poderia tá na televisão, aí bombando também, e do Domênico Gato, do Energia 97, com o seu Bento, os caras assim, que são simplesmente sensacionais, então pra mim foram as três melhores narrações que eu vi, né, de ontem, provavelmente teve várias narrações aí também legais pra caramba, mas eu separei a dos três aqui, pra gente dar uma olhada, beleza, já deixa sua inscrição no canal e seu comentário, é muito importante pra gente, beleza, e vou deixar aí o link dos canais aí dos três, beleza, bora aí pro vídeo então. E aí Pode ser a última bola do jogo, venga pra cobrança, pode ser a bola de uma das maiores viradas que a gente já viu, venga pra mandar pra área, 53 e 40, venga, levantou, emendada, gol! 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 Do Palmeiras! Inacreditável! 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 Tem que mandar, eu vou ter que mandar! Pique-pique! Gol! Do Palmeiras! Morilo! 54 minutos! Acredite, eu vi, eu vi, eu vivi! Morilo! Palmeiras 4, Botafogo 3, de perder a voz, de perder a calma, de perder o juízo, de perder a saúde, esse é o Palmeiras de Abel Ferreira! Não há, no futebol brasileiro, de 2020 pra cá, clube mais resiliente, clube mais vencedor, clube mais forte, clube mais indestrutível, esse é o Palmeiras, Ricardo Martins! Pra aqueles que duvidavam, pra aqueles que achavam que o Palmeiras estava morto, o Palmeiras está muito vivo, Murilo faz o quarto gol, o Palmeiras está vivo no campeonato, a 3 pontos do Botafogo! O Palmeiras de Abel Ferreira, 3 anos de trabalho, 8 títulos, parecia morto, e está de volta ao campeonato, resta saber como esse Botafogo vai reagir a partir de agora! Acabou! 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 Uma das maiores viradas na história do campeonato brasileiro, esse é o Palmeiras, esse é o Palmeiras, esse clube é indestrutível, esse é o Palmeiras! Atenção, Botafogo, o Palmeiras chegou, e quando o Palmeiras chega, é um problemaço, Ricardinho! Já não está! Meu Deus do céu, cara, regaçou, eu nem estava, eu tenho até uma sonada aí, esse é o Palmeiras, você está maluco! É isso, mano, é isso! Inclusive, achei muito da hora que ele dá uma falhada na voz, só que ele mesmo usa isso de texto ali, cara, sensacional! O Jorge Igor, sensacional, cara, sensacional os dois aí, maravilhoso! Agora vamos ver o Marcelo Duó, eu postei aqui no Instagram do meu grau, até marquei ele, opa, até marquei ele ali! Vamos dar uma olhada também, que é o famoso Caçapa, bora! Veiga vai para a cobrança, pé esquerdo na bola, na marca penal, viajando para o Flaco, Caçapa! Murilo! Gol! 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 Da terceira academia! Gol da Sociedade Esportiva Resiliência! Gol do Palmeiras! Murilo! Na segunda trave! 54 minutos! Veiga, bate a falta no segundo pau! E olha só, outro dia para você tatuar no peito palmeirense! 1º de novembro de 2023! O novo dia nacional da resiliência ao Viverde! Murilo! Na segunda trave! Um jogo perdido! 3 a 0! O Palmeiras... Dilmer Vilha! Cresceu para o tamanho de um continente! Assumiu o seu tamanho! E o Palmeiras fora de casa! Nos acréscimos! Vira um jogo improvável! Um jogo perdido! O Palmeiras virar! Veiga vai para a cobrança! Coisa de maluco isso! Você começa a ver depois e fala, não, é coisa de maluco isso aí! Vamos ver agora! Eu dou energia, porque eu dou energia, assim, é 300% identificação, né? Torcedores aqui, a gente vai se identificar muito com eles! Os caras são sensacionais! Eu já tive a oportunidade de participar de uma... De uma transmissão com eles, que foi muito da hora, mas foi... Não sei se ficou tudo... Foi algum jogo muito fácil! No Palmeiras ou na Libertadores nos últimos anos aí, nem teve tanta emoção! Foi de boa aquele jogo! Mas agora... Esse aqui teve e teve demais, velho! Vamos ver! 53, Padre! Quer 54? Isso! Ele vai acabar aí! A bola... O que acontecer? Ele vai acabar o jogo aí! Vamos lá! Olha a bala! Vamos lá! Veiga, capricha! Todo mundo fazendo a linha de impedimento ali! Olha o Abel! Abel pede pra chegar dentro do mundo! Veiga, capricha! Cruzamento! Na grande área! Com energia! Oh! 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 Vamos, Balmeiras! Murilo! No último lance do jogo, que jogo? Que jogo é esse? Murilo! Murilo de cabeça faz um vira, vira, virou! Vira, vira, virou um histórico! Histórico! Isso aqui é camisa forte! Isso aqui é camisa forte, porra! Murilo! Bola levantada no segundo pau, ele veio e desviou! De perda à direita! Chapou a bola, Lucas Peggy nem viu! Ela afundou o gol, e fazendo vira, 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 vira! Oh, Palmeiras! Palmeiras, minha vida é você, Palmeiras! Ah, meu Deus do céu! 4 pro Palmeiras, 3 pro Botafogo campeonato, aberto, Zé! Totalmente aberto no último lance da partida, fazendo uma falta em cima do Piqueires! Ele levantou com maestria! Rafael Veiga no segundo pau! Murilo confere de perna direita e vira para o Palmeiras! Um jogo histórico no Engenrão! Festa da torcida palmeirense! É tudo nosso e nada deles! Vai apitar o árbitro! É, no jogo! É, porra! É, nois, bem, porra! Ai, meu Deus do céu! Apita o árbitro! Que jogo histórico, cara! Que jogo... Que que é isso, velho? Não dá pra entender. Pra você que chegou agora. Palmeiras perdia de 3 a 0 no primeiro tempo. Tomou um amasso. Palmeiras fez o primeiro com o Hendrick. Pênalti pro time do Botafogo. Era pra fazer 4 a 1. Mataria o jogo. Tiquinho Soares. O artilheiro do campeonato perde. Perde o pênalti. Palmeiras vai lá aí. 3 a 2. 3 a 3 e 4. Até que jogo! O gato acertou, Domenico! O gato acertou o jogo, Domenico! O gato milu acertou, mano! Puta, cara! Que negócio foda! Que que nós estamos vivendo, mano! Até num ano que parece que tava tudo par, né? Mesmo com os títulos do primeiro semestre. Que segundo semestre doido, assim, de altos e baixos. Tá maluco, mano! Nossa! O pessoal até brinca, né? Que eu choro. Então, assim, mano, eu choro com conquista, mano. Choro com vitória, assim. Eu acho muito foda, muito foda. Esporte e futebol, assim. Esporte em geral, mas o futebol é um negócio absurdo. Cara, sensacional! Jorge Igor, Marcelo Duó, Domenico. Os comentaristas que tão junto também. O Seu Bento, os amizades. Mano, é sensacional, cara. Sensacional! Parabéns a todos os envolvidos aí. Esse trampo que vocês fazem é incrível. Leva emoção pras pessoas também. Muita gente, às vezes, não tava assistindo porque a TV paga. E, às vezes, não tem como ir ouvir na rádio também, né? Os três que eu trouxe aqui fazem essa transmissão que dá pra você ouvir de maneira gratuita. Então, trampo muito foda. Parabéns a todos aí. Se inscreve aí no canal. Se inscreve no canal de todos aí, beleza? Tamo junto.